Olá, galerinha bonita! Tudo bem com vocês? Bom, se você começou a assistir a nossa aula hoje pela manhã, não se esquece que nós temos um compromisso mega máster incrível, que é a nossa primeira live. É hoje, às 11 horas da manhã, ok? Então, se você está fazendo a aula aí cedinho, então não esquece de se conectar com a gente aí às 11 na nossa live, tá bom? Tem o link aqui na sala virtual e só você entrar no link e acessar que às 11 horas começa, combinado? Estou super ansiosa para rever vocês, é uma delícia poder ver cada rostinho, tá bom? E curtir esse momento especial juntinhos aí com vocês. Bom, vamos começar a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos começar corrigindo a nossa tarefa que eu passei, que foi a lição de casa número 6, ok? Então, abram por gentileza o caderno de vocês na página 94. Vamos lá? Muito bem, no primeiro exercício, nós temos aí algumas palavras que são oxítonas. Por que elas são oxítonas? Porque elas têm a sílaba tônica mais forte sendo a última sílaba, tá bom? Algumas levariam acentos e outras não levariam. Então, veja só, vocês têm aqui a palavrinha você, aqui, maracujá e boné. Então, você tem acento circunflexo no E, veja se você colocou e põe certinho. O aqui não leva acento, se você não colocou nenhum acento, você também acertou. Maracujá, acento agudo no A e o boné, acento agudo no E, ok? Próxima coluna, bambu, atrás, também, e abacaxi. Bambu e abacaxi estavam corretos, não levam acento. Atrás, acento agudo no segundo A e o também, acento agudo no E. E a última coluna, inglês, peru, maiô e parabéns. Tínhamos aí, inglês, acento circunflexo no E, peru não leva acento, maiô, acento circunflexo no O e parabéns, acento agudo no E. Pronto? Conseguiram? Perfeito! Agora, vocês teriam que criar uma frase, né? Como se pede. Então, veja só. Você tem que criar uma frase com a palavrinha que é o plural da palavra japonês. Qual é o plural da palavra japonês? Isso mesmo, japoneses. Olha só, eu coloquei a escrita aqui. Então, você teria que inventar uma frase com a palavra japoneses. Colocando parágrafo e letra maiúscula. Se você fez isso, parabéns! Feminino de inglês, da palavra inglês, inglesa. Então, a frase é com inglesa, tá bom? Com o plural de português, portugueses. E com o feminino de camponês, camponesa. Então, quatro frases. A primeira com japoneses, a segunda com inglesa, a terceira com portugueses e a última com camponesa. Lembrem-se que, para a construção da frase, tem que começar com parágrafo, letra maiúscula e pontuações adequadas. E atenção na escrita. Ok? Depois que você realizar a sua frase, leia e veja se você percebe que ela está tendo uma sequência lógica. Se dá para entender a frase. Se está tudo feito conforme eu estou dizendo, pode pôr o seu certinho aí que você acertou. Tudo bem? Vamos lá, meus amores. Hoje, nós vamos começar a aula aí com uma produção de texto. Se você achou que nós já tínhamos parado aí de produzir textos, atividades com alta criatividade, você se enganou. A agência Objetivo está mais uma vez solicitando aí a sua participação nessa atividade bacana de construir aí um texto, na verdade, bem interessante. Vamos ver qual é a proposta? Então, vem comigo. Se você pensou que o trabalho da agência Objetivo estava quase finalizado, enganou-se. Seu time de criação acaba de receber uma importante missão. Criar uma campanha que mobilize toda a escola em prol de uma questão específica. Veja algumas possibilidades. Então, veja só, pessoal. Se nós estivéssemos tendo as aulas lá no colégio, nós faríamos essa construção de texto um pouquinho diferente. Nós começaríamos aí com uma pesquisa local. Nós entrevistaríamos alunos, professores. Entrevistaríamos também os profissionais que trabalham lá em outras áreas. Tá bom? Mas como a gente está fazendo uma atividade online, cada um está fazendo na sua casa, então eu vou mudar um pouquinho a proposta. Mas a gente vai trabalhar com a nossa criatividade da mesma maneira. Tá bom? E eles disseram assim que nós poderíamos construir um cartaz, né? Levando em consideração algumas ideias, propostas. Eu poderia trabalhar aí cartazes que vão conscientizar as pessoas quanto ao consumo consciente. Nós já vimos bastante coisas, né? Nós estamos trabalhando aí com a publicidade e vimos que temos que tomar cuidado para a gente não consumir coisas que não temos necessidade. Então, um cartaz sobre consumo consciente. Como que eu posso orientar as pessoas a comprar apenas aquilo que elas precisam e não comprar em excesso? É uma das ideias. Incentivo a leitura. Incentivo a leitura. Como é que eu posso incentivar as pessoas a praticarem esse hábito que é tão importante, tão bacana e tão legal? Que é a leitura. E, por último, aí a sugestão fica a limpeza, né? Incentivar a importância da limpeza em todos os ambientes. Nós temos visto aí, né? Que temos passado por momentos dessa doença, da pandemia e do coronavírus. E que uma das maiores preocupações é a questão da higiene. Se nós mantivermos aí a higiene certinha, tanto da limpeza das nossas casas, lavar bem as mãos, né? Tomar cuidado para não ficar aí tendo uma má higiene. Isso é praticamente, assim, 80% de precaução aí que a gente vai evitar essa doença. Então, a limpeza é muito importante em todos os sentidos, né? Então, eles deram para vocês essas três ideias, mas você pode ter uma ideia diferente, tá bom? Não precisa fazer o seu cartaz apenas desses temas. Você pode escolher um outro tema que, de repente, você acha mais interessante. Então, vamos lá. Eu coloquei para vocês alguns exemplos, tá bom? Então, vocês construirão aí cartazes, por exemplo. Ah, eu vou fazer do uso consciente da água. Então, tem um modelinho aqui com um exemplo. Você pode pegar uma folha, né? E se você não tiver uma folha muito grande, não tem problema. Pode fazer numa sulfite mesmo, tá bom? Então, olha só. Ele desenhou aí uma torneira, colocou a gota d'água, né? Em forma de uma imagem, de uma paisagem representando todas as coisas que a água contribui, né? Então, eles colocaram os usos da água. Então, a água é utilizada para tudo isso que eles desenharam aí. Olha para quanta coisa, né? Para gerar energia, para o gado, para colocar as indústrias em funcionamento, enfim. Então, só que tem que ter uma consciência. Utilizar não é estragar, tá? Então, ele passou uma mensagem para a gente através do desenho e da escrita. Como vocês podem observar, eles utilizaram outras maiores para chamar atenção, né? Colocaram cores diferentes, certo? Então, você vai pensando aí em uma ideia bem bacana para você representar o seu cartaz. Outra ideia que eu trouxe para vocês seria a campanha para incentivar a leitura. Veja só. No primeiro cartaz, eles colocaram assim. Tente, invente, empreste um livro e faça do seu mundo algo diferente. Aí, desenharam vários livros e colocaram embaixo. Me leva que eu vou, mas volto feliz, tá? Então, esse cartaz é o incentivo à leitura. Até para que você talvez faça uma troca de livros com os colegas da escola, né? Você, às vezes, tem livros tão bacana e aí você pode trocar com o colega. Aí o colega lê o seu livro, você lê o dele e depois um devolve para o outro. É uma maneira da gente não gastar dinheiro e obter bastante conhecimento ajudando o amigo a ter uma leitura bacana também de um livro que a gente gostou, que a gente sabe que é interessante. Tá bom? Então, esse cartaz aí seria esse incentivo à leitura, né? A troca de livros entre colegas, né? Fazer aí essa atividade que é bem legal. Temos aqui um outro exemplo que é o movimento de incentivo à leitura. Olha o que eles disseram. Guarde livros na memória ou não na estante. Escolha o seu e lê e passe adiante. Então, às vezes, a gente tem tantos livros e a gente só deixa lá exposto na nossa estante e a gente não utiliza esses livros. O livro, ele foi feito para ler. Então, é legal a gente ler e emprestar os nossos livros, né? Porque aí as pessoas também conseguem se divertir, entrar no mundo da fantasia, conforme a gente também entra quando lê. E, além de tudo, a gente adquire conhecimento, né? Novas palavras são colocadas no nosso vocabulário, curiosidade, aguça a memória, né? A imaginação, então a leitura é maravilhosa. Ela fornece tudo isso para a gente, tá bom? Então, se você quiser fazer sobre a leitura, ó, dois modelinhos aí de exemplo para você pensar aí na sugestão. Temos aí também uma imagem que eu fiz para vocês terem uma ideia, se você quiser trabalhar o tema da higiene, tá? Então, eu coloquei essa imagem, né? Tem o desenho e faça a sua parte. Olha só. Mantenha o banheiro limpo. Não suba no vaso sanitário. Jogue papel higiênico no lixo. E após o uso, dê a descarga. Não jogue absorvente no vaso sanitário. Então, veja só. São recomendações, tá? De quando a gente usa um banheiro público, quando a gente usa o banheiro da escola, né? A gente tem que usar como se fosse a nossa casa. A boa educação que nós temos em casa, nós temos que ter em todos os ambientes. Principalmente quando é um ambiente que a gente sabe que outras pessoas também vão utilizar. Então, eu fazendo a minha parte, você fazendo a sua, cada um fazendo um pouquinho, vai preservar, né? E vai manter o principal, a limpeza, para que o próximo possa usar e não correr nenhum risco aí de contaminação. Tudo bem, pessoal? Então, mais essa dica fica aí para vocês. Então, veja só. Por que nós mudamos um pouquinho a proposta? Porque não precisa, então, fazer em primeiro lugar essa pesquisa com os funcionários da escola, tá? E você que vai definir o tema. Ó, com o tema definido, você vai escolher um tema e vai criar o seu cartaz. Você pode pôr um slogan, você vai escrever um texto claro e objetivo, conforme eu mostrei, são frases curtas, tá? De incentivo à leitura, ou de incentivo à higienização, ou de consumo consciente, ou outra ideia que você queira divulgar. Tudo bem? Você pode usar letras, desenhos, imagens, você pode desenhar, você pode empreender um desenho colar, você pode fazer como você achar melhor e mais fácil para você completar essa atividade, tá bom? Bom, por último, está escrito assim. É importante que a turma, né, faça uma reunião para avaliar o resultado da campanha. Então, nós vamos fazer um cartaz como se ele fosse ser colado na nossa escola, tá bom? Então, se você for fazer em cartolina, se você for fazer na folha de sulfite, não tem problema. Use a folha que você achar melhor. O importante é ter as informações, como eu disse, o desenho e a escrita para orientar quem passar e ler essa informação, saber do que você está falando, saber o que você quer orientar essa pessoa. Tudo bem? Então, lembra o exemplo aqui do uso da água consciente, que dá o incentivo à leitura e da questão da higiene, certo? E eu vou deixar, nesta aula, uma liçãozinha de casa, que é a lição de casa 7, tá bom? Então, olha só. As propagandas são criadas para atender as necessidades de seu tempo e, por isso, evoluem constantemente. Vejam como isso acontece na comparação de dois anúncios de automóveis. Um do início do século passado e o outro mais atual. Então, gente, não é só as coisas que vão evoluindo. As propagandas também, tá? Elas vão aí cada vez mais ficando atualizadas com a moda, com as mudanças que acontecem no geral da sociedade. Então, nós temos um exemplo aqui, ó. Foi publicado no estado de São Paulo, né? Uma propaganda deste carro, que era da Ford. E esse aqui, ó, também é de um automóvel, certo? Então, eles colocaram assim, só que aqui é do I30. Colocaram o carro e escreveram o consumo mínimo de gasolina, o carro mais econômico do mundo. Então, eles disseram que quem adquirisse naquela época um carro Ford teria uma grande economia aí na questão de combustível, um carro econômico. Já o I30, colocaram aqui alguns cavalos, né? Muito bonitos, né? Com correndo, elegantes, e puseram elegante e potente. Então, eles fizeram a comparação aí do carro com o cavalo. Com a potência, né? Do cavalo, com a elegância do cavalo, eles compararam o carro, certo? Você vai observar, então, essas duas imagens e vai responder pra mim. Que qualidade do automóvel é destacada na propaganda antiga? Então, qual é a qualidade desse produto? Então, na propaganda mais antiga, você vai dizer pra mim o que é. E na propaganda atual? Qual é a qualidade que eles estão incentivando na propaganda atual? Você acredita que a imagem dos cavalos contribui para reforçar a qualidade do produto? Sim ou não? E vai explicar a sua resposta pra mim. Será que eles terem colocado os cavalos ali ajudou a vender o produto, a deixar as pessoas mais interessadas? Foi uma boa ideia a imagem do cavalo perto do carro? Não sei. Você vai ver aí pra todo. As propagandas, de modo geral, utilizam adjetivos para evidenciar as qualidades do produto que anunciam. Adjetivos são aquelas palavrinhas que dão o que mesmo? Isso! Que dão qualidades. Então, você vai voltar lá na imagem e vai achar pra mim dois anúncios, né? Dos dois anúncios publicitários, todos os adjetivos que você conseguir encontrar. Então, você vai ler este anúncio, vai procurar os adjetivos, aquelas palavrinhas que estão dando qualidade e vai pintar. A mesma coisa no segundo anúncio. Tudo bem? Só vai pintar, então, os adjetivos, as qualidades. Combinado? E, no segundo exercício, use a imaginação e crie um anúncio publicitário para a padaria que será inaugurada em breve no bairro do Nimoelho. Você deve levar em conta apenas duas regras. A primeira é completar o nome da padaria com um adjetivo. Então, na hora que você for dar um nome, né? Você vai colocar o nome da padaria aí dando um adjetivo, uma qualidade para essa padaria. Tudo bem? E a outra é que o anúncio deve conter, no mínimo, três adjetivos, destacando a qualidade de seus tutes. Então, capricha. Então, olha só, vamos pensar juntinhos. A padaria é inaugurada no bairro do Limoeiro. Então, primeira coisa, você vai inventar um nome para essa padaria que fica no bairro do Limoeiro. No nome da padaria tem que ter uma qualidade. Tudo bem? E depois, você vai inventar uma frase, um anúncio para as pessoas irem lá na padaria comer os quitutes, os docinhos que ela vende. E nesses docinhos, quitutes, saudadinhos, você vai colocar nesta frase três qualidades dos produtos que vendem lá. Três adjetivos para esses produtos que atrairão o público a irem comprarem nessa padaria. Tá bom? Deu para entender? Ótimo! Aí, você vai colocar aqui o seu anúncio. Veja que bonitinho que eles prepararam para vocês. Então, vai ser padaria, pão. Aqui, você vai pôr a qualidade desse pão para ser o nome da padaria. Tudo bem? Lembrou que eu falei? Que tem que ter um adjetivo para o título da padaria, que é o nome da padaria. Tá? E aqui, você vai fazer aí o restante, que seria o quê? a sua frase anunciando com três adjetivos, com três qualidades, os produtos que a padaria oferece para que o cliente compre. Tá bom? Pode ser os lucinhos, podem ser os salvadinhos, podem ser os lanches, podem ser bolos. Aí, você é que vai decidir. Só isso. Joia, pessoal? Muito bem. Eu vou voltar um pouquinho aqui nessa atividade que eu pedi hoje em sala de aula, que vai ser o cartaz que você vai confeccionar para mim. Então, você vai escolher, só para a gente relembrar aqui para não ter dúvidas, então, você vai pegar uma folha de sulfite ou uma cartolina. Ah, Prô, eu tenho meia cartolina. Pode? Pode. Escolhe uma folha, tá bom? Não precisa sair de casa para comprar. Veja a folha que você tem disponível em casa, né? Organize bonitinho o seu espaço. Se ela for grande, você vai organizar distribuindo as palavras e o desenho de uma maneira que fique adequada. Se ela for menor, porque, por exemplo, é uma folha de sulfite, você vai usar o teu espaço de acordo com as proporções oferecidas. Joia? Aí, você vai escolher o tema do seu cartaz. Lembra que eu tenho que pensar que esse cartaz eu vou expor dentro de uma escola, que seria da nossa escola. Então, você vai escolher se quer trabalhar nesse cartaz o consumo consciente, o incentivo à leitura, a limpeza ou outra ideia que você preferir. Certo? Construa o seu cartaz bem bonito com imagens e escritas, pintando, colando, do jeito que você preferir. Tá bom? E aí, depois que você terminar bem bonitinho, então, o seu cartaz, aí você fotografa e manda no meu e-mail conforme você está fazendo com a outra atividade que eu pedi na segunda-feira. Combinado? Aí eu vou dar uma nota para essa atividade também. Então, quem já mandou a outra atividade de segunda vai ter essa atividade agora para fazer. E quem ainda não terminou a primeira atividade que eu pedi, não esquece de enviar depois para mim quando terminar e já vai providenciar essa daqui para me encaminhar também por e-mail. Joia? Beleza! Então, combinadinho. Agora, lembra que a gente fez um combinado que hoje, nessa aula, eu ia falar para vocês, e quem participou do nosso Kiss Publicitário que eu deixei lá no questionário de frequência na semana passada que eu ia hoje dar os nomes dos ganhadores. Olha, eu adorei olhar o jogo, viu? Muito bacana. Eu vi que bastante crianças participaram do jogo, brincaram e eu fiquei muito feliz porque eu fiz com muito carinho, tá bom? Aí eu olhei todas as respostas e peguei aí as crianças que tiveram o maior número de pontuação, tá bom? Mas antes de eu dar o resultado final dos ganhadores do Kiss, eu gostaria de parabenizar todos que jogaram, tá? Porque vocês foram muito bem, mandaram muito bem. Só que, como todo jogo, nós temos algumas pessoas que conseguiram aí responder mais, maior número de questões certas, combinado? Então, uma salva de palmas. Quero ouvir as palmas de vocês também para o primeiro ganhador, que foi Manuela Milanese Rodrigues. Parabéns, Manu! Tá? Mandou bem no jogo, Manu. Muito bom, adorei. Parabéns, foi uma das ganhadoras. Vamos ver o próximo ganhador, será que é um menino ou uma menina? Vamos ver. e agora o João Vítor Esgreva. Parabéns, João! Os dois ganhadores, parabéns, viu? Vocês tiveram o maior número de acertos nesse quiz publicitário. Então, salva de palmas! Adorei, pessoal, brincar com vocês, tá bom? Então, não esquece de fazer os meus trabalhos. Olha só, vamos relembrar, então, até o dia 18, né? Que é segunda-feira, vocês deverão me enviar a atividade de português da página 31 e 32, na folhinha à parte, que eu já tinha explicado, que é uma produção de texto. E, até o dia 22 de maio, eu aguardo, então, essa atividade que eu passei hoje, que é o nosso cartaz da campanha publicitária. Tá joia? Quando você for mandar para a PRO, se você puder colocar nessa atividade de hoje, coloca assim, atividade da campanha publicitária. Tá joia? O e-mail está aqui embaixo, ó, tá? É o mesmo e-mail que eu vou enviar quinto ano, certo? E, para quem está assistindo a aula aí bem cedinho, daqui a pouco a gente se encontra na live. Certo, meus amores? Às 11 da manhã, na sala virtual, lá no link, você acessa e a gente vai bater um papo aí, né? Bem gostoso e matar a saudade. Um pouquinho, né? Porque a saudade é muito grande. Tá bom? Fiquem com Deus, um maravilhoso final de semana para vocês. Amo vocês e é maravilhoso sempre estar aqui, tá bom? Tendo essa aula e compartilhando esse momento tão especial juntinho com vocês. Beijo grande. Bom final de semana e até daqui a pouco para quem ainda vai ver a live aí com a gente às 11. Até, pessoal! Tchau!